Cabeça da Sena Uma coisa pendente, que eu quero logo solucionar se a gente adiante para não precisar voltar, tem até uma siglazinha, acho que é TRI, que dá um peso diferente aos quesitos, de modo que, por exemplo, no vestibular antigo, se você acertasse, ah, eu acertei 15 questões, eu também, todo mundo tinha a mesma pontuação, só que hoje, como é que é isso? Na verdade, a teoria da resposta ao item, você trabalha o Enem quando ele mudou, em 2009, ele tinha um banco, até se questionava um banco de questões que o Enem tinha para fazer isso, essas questões, elas são pré-testadas. Então, hoje o Enem tem já um banco muito maior do que tinha em 2009, essas questões são pré-testadas nos alunos do ensino médio de todo o Brasil do segundo ano e no primeiro ano do nível superior. Essas questões são ranqueadas, médias, fáceis e difíceis. Por exemplo, a prova de matemática, o aluno pergunta, Matias, eu acertei tantas e fulano acertou tantas, como pode? Eu tenho um ponto e ela tem outro. Porque, na verdade, o que acontece? As questões mais difíceis, elas têm um peso maior, as médias e assim por diante. E também tem a questão da proporcionalidade entre as questões. A prova de matemática, ela é feita 15, 15, 15, 45, 15 fáceis, 15 médias e 15 difíceis. Então, por exemplo, o aluno que... Ah, esse método Matias TRI tem como detectar o aluno que chuta? Tem. Por exemplo, eu faço uma prova, acerto todas as difíceis e erro todas as fáceis? Pô, eu chutei. Então, esse aluno é penalizado, entendeu? Então, na verdade, você tem lá dois alunos que fizeram 16 pontos. Eu e ele, eu e o Alberto. Eu acertei todas as fáceis e uma média. O Alberto acertou todas as 15 difíceis e uma fácil. Eu vou estar na frente dele, porque teve coerência com a questão proporcional, entendeu? Eu acertei todas as fáceis e uma média. Não acertei difíceis. Então, isso é medido, então? Exatamente, isso é medido. É uma prova totalmente, assim, vai te mapear, entendeu? Não tem como fugir. Então, na verdade, a gente não simula o chute. Não, porque tinha muito chute no vestibular. É, não tinha muito chute. Você estudava naquelas matérias que você ia bem, mas que você não ia, você escolhia uma letra. Isso. Quer dizer, eu fazia a prova, tudo que eu sabia fazer, eu fazia. Daí, a letra que sobrava, que eu menos tinha marcado, que eu não sabia, eu botava todo o resto naquela. Quer dizer, não vou dizer que eu não fazia isso, que eu não sabia. Quando, pelo menos, em físico, eu fiz isso, em química, eu fiz isso. Eu fiz, acho que eu sabia, eu fiz. De repente, de 30 perguntas, eu sabia fazer 6. Daí, eu pegava, a que não tinha nenhuma letra, eu botava todo o resto na outra, porque era tudo divididinho. Ou seja, deixava, hoje não, já, eles fazem um sistema que não aprende. A teoria da resposta aí tem um modelo estatístico consagrado no mundo inteiro. Exatamente. Nos Estados Unidos já é usada a TRI há mais de 40 anos. Então, o Brasil importa esse modelo a partir de 2009, com o Enem, e aplica e vem aplicando com um sucesso. É lógico que o aluno... Sofre muitas críticas. Sofre críticas, mas o aluno fica desesperado, porque ele tem o... É normal, porque na escola a gente mede dessa forma. Ele acertou 10, ele tem na cabeça dele 10 pontos, 15 pontos, 50 pontos. Ele quer se comparar com o colega, meu colega tirou, acertou tantas matizas, eu acertei tantas. Mas ele tem que entender que, na verdade, isso está sendo feito para valorizar o mérito de quem se dedicou, estudou versus quem nem deu bola e foi lá para chutar. Vamos dar uma ouvida do que alunos têm a dizer a respeito. Será que o conteúdo oferecido nas escolas tem preparado os alunos para o Exame Nacional de Ensino Médio? Estamos aqui hoje numa escola no Rio de Janeiro para ouvir desses alunos se o conteúdo que eles têm absorvido tenham se preparado. Vamos saber? O ensino médio é uma forma de preparação muito boa realmente para o vestibular e a gente tem que pensar que a gente não está sozinho nisso. Tem milhões de pessoas que vão fazer a mesma prova, que sentem a mesma insegurança, que passam pelos mesmos problemas de confiança que a gente passa e tal, mas meus pais, inclusive, sempre falam para mim que a gente tem que chegar no Enem e pensar de que a gente deu o nosso melhor. O colégio prepara muito bem a gente. Disponibilizam diversas coletâneas, folhas de exercícios complementares, exercícios de apostila. Então, tipo, você fazendo o que a escola dá para a gente, é bem tranquilo, sabe? Você se sente bem seguro e bem preparado. Sendo muito segura, o conteúdo deu muito certo até agora. Na prova da UERJ caiu tudo o que a gente deu aqui. Seja particular, seja federal, seja o Exame Nacional de Ensino Médio, então eu acho que estou preparado. O conteúdo do Enem, ele é trabalhado ao longo dos anos do Ensino Médio, com certeza, mas, apesar disso, é bem comum que ao longo desses anos o aluno venha sendo pré-preparado para o Enem, só que, ao mesmo tempo, no terceiro ano a gente normalmente faz uma grande revisão de conteúdo com eles e, além dessa revisão, muitas vezes, para o aluno que não consegue de primeira oportunidade, às vezes um curso pré-vestibular pode ser adequado. Eu mesmo fiz, cheguei a fazer curso pré-vestibular para conseguir atingir meu objetivo. Então, as duas coisas funcionam. Acabamos de ouvir a opinião de alunos da rede particular, que disseram que são preparados para a prova do Enem. Resolvemos vir aqui no Colégio Estadual Chico Anísio para saber se os alunos da rede pública também são preparados para esse exame. Vamos saber? Eu me sinto preparada porque, diariamente, durante as aulas, os professores mostram para a gente como aquilo vai ser cobrado no Enem a partir das matrizes. Até porque a nossa escola trabalha a metodologia própria para o Enem ao longo dos três anos. Eu me sinto preparada, sim, porque nós temos muita base que os professores passam para a gente sobre o Enem. Nós temos tempos separados exatamente só para estudar Enem, fazer questões Enem resolvidas. Aqui nós trabalhamos com uma visão de linguagens de uma maneira muito mais ampla, muito mais integradora. Então, tanto é que no Enem eles não chamam mais de língua portuguesa, linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, a gente trabalha com várias outras leituras. O aluno aprende a fazer leituras de mundo. Então, em matemática ele vai aprender a ler o infográfico. Em física ele vai aprender a relativizar uma imagem, a entender, a interpretar. Então, as competências do Enem estão muito voltadas para essa coisa da codificação. Então, o aluno precisa ter outros letramentos, outros tipos de leitura. Fala fantástica, né? O coordenador. Fantástico. Da escola pública. Que legal! Fala pública. Há caminhos que estão sendo tomados que eu considero bem interessantes. No Santo Agostinho, por exemplo, dando exemplo da minha carreira profissional no colégio, nós temos nos últimos três anos o surgimento de N projetos que são paralelos à grade curricular, que são paralelos ao programa, ao conteúdo, que vem atraindo o aluno de forma extremamente significativa. Então, o Laboratório de Aprofundamento em Humanidades foi criado esse ano, a gente desenvolveu esse ano o projeto, e o objetivo é estudar a cidade do Rio de Janeiro em diversos aspectos. sociológicos, históricos, geográficos e filosóficos. Historicamente, é um prato de cheiro do Rio de Janeiro. É uma história, eu sou da sua área. Aproveitando esses 450 anos, o aniversário, mas principalmente fazendo o aluno sair de uma bolha geográfica, sobretudo o aluno que mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que está um pouco distante do centro fervilhante, cultural, econômico e político da cidade, mesmo que a barra esteja em formação como um novo centro, esse aluno não conhece o centro do Rio, ele não conhece determinados espaços populares da cidade. Que foi o palco da construção dessa cidade. Exatamente, da história do Brasil. Da história do Brasil. Foi a capital da república do Rio de Janeiro, até a Brasília. Amanhã faremos um trabalho de campo, a gente faz atividade de campo, amanhã faremos um trabalho de campo à favela Santa Marta, em Botafogo. São alunos de condomínios da Barra da Tijuca, que passam por um processo de autossegregação, que é comum nas grandes cidades do mundo, sobretudo as cidades americanas, e vão conhecer um espaço que foi segregado, de forma induzida, de forma imposta, ao longo do processo econômico, político e social da cidade do Rio de Janeiro. Então eles estão super motivados. 1.800... Exatamente. E qual é a importância disso para um aluno em termos de ENEM? A importância é justamente integrar as linguagens, integrar os códigos, integrar as imagens, integrar as leituras científicas aplicadas em uma prova. Mas o aluno não percebe com isso que ele está desenvolvendo uma preparação para uma prova. Ele está achando que se construindo em conhecimento de forma muito mais abrangente, muito mais significativa. O contexto de aprendizagem é significativa, tem que ser o grande exemplo, o grande modelo que vai conceber a educação da educação infantil e o ensino médio, culminando com o ENEM. Aqui no Brasil nós começamos com a parte de cima, e essa parte de cima vai obrigando, portabela. Mas eu espero que esse movimento de Santo Agostão, colégio ultra tradicional, super conceituado, em ranqueamento, está sempre na ponta do processo. Mas ele também está vendo a necessidade de trazer um público para um olhar, trazer o público para um olhar de educação que é muito mais abrangente do que sala de aula, o famoso CUSP, o famoso GIZ, o famoso mecanicismo na construção dos exercícios. Ficha, 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 ficha. Espera aí, é preparar para fazer a prova ou é construir efetivamente habilidades e competências de desenvolvimento do aluno, do cidadão, do ser humano. Ensinar a pessoa a pensar e gostar de pensar. Exatamente, esse é o maior desafio da educação brasileira. Na verdade, o aluno é fruto de anos, né? Você tem a educação trabalhando esse tipo de ensino, CUSP e GIZ. Então, quando o Alberto fala, por exemplo, em trabalhar esses projetos paralelos, o aluno acha que é enrolação. Eu vejo muitos alunos pensando assim, Matias, eu quero conteúdo, eu quero CUSP, eu quero GIZ, eu quero folha de exercício. O pai vai para uma reunião falar com a gente e fala assim, você não passou trabalho para casa, Matias? Você não passou 200 páginas? Eu falei, quando eu falo com o pai, eu falo, isso não resolve mais. A prova do Enem está para te mostrar isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que está me coçando. Como é que você faz isso com biologia, minha linda? Para a biologia já é um pouco diferenciado, né? O conteúdo ainda aparece de fato na prova. Mas eu creio que você, tendo esse tipo de atividades fora da sala de aula, isso também é muito benéfico. Mas a própria biologia também, ela tem, digamos, quando você traz ela para o dia a dia, porque ela tem, ela está em tudo. Está em tudo. Está entendendo? Se você só fica naqueles nomes, sem entender qual é a relação daquilo com o universo que a gente vive, fica bem árido. É, é complicado. Mas quando você consegue construir essa ponte, eu acho que... É, é bem interessante, né? Você trazendo esse tipo de atividade extracurriculares, que na verdade não são extracurriculares, né? Mas você pode ampliar a visão do aluno. Eram tidas como? E hoje elas estão se tornando curriculares. São obrigatórias. São obrigatórias. A visão ainda está um pouco em transição, né? Porque as pessoas realmente, como o professor Matias falou, ainda não tem essa visão de que é necessário, né? E que às vezes a pessoa aprende muito mais com o tipo de atividade assim, do que na sala de aula, né? Aquilo mecânico, realmente. Imagina o turbilhão de mudanças que o Enem está promovendo nas escolas em todo o Brasil. Porque na verdade a escola é tradicional e o aluno é tradicional. Então mudar a escola... Os pais são... A sociedade é tradicional. A sociedade brasileira é ultraconservadora. Mudar a escola é mudar a postura do aluno de aprender, de receber essa informação. Então, na verdade, a nossa grande luta hoje, até na matemática mesmo, é mostrar assim... Até para a professora que ensina as crianças no Fundamental 1, é que aquela matemática mudou. O meu trabalho lá no final aponta no terceiro ano, que é ponta mesmo. Eu não posso mudar a cabeça de um aluno no terceiro ano. Eu tenho que mudar aquela criança lá de pequenininha. Então, quando eu pego uma provinha... Por exemplo, hoje eu vejo provas de criança de terceira série do Ensino Fundamental 1 e vejo que às vezes a professora bota, resolva a expressão e coloca. Uma expressão sem contexto nenhum. Aí eu fico me perguntando, né? Que mudança eu vou estar fazendo... Sabe o que eu estou rindo? Cara... Eu estou lembrando que quando eu comecei a estudar matemática... Calcule a expressão. Não. Como que pareça, eu fui pegar isso já na sétima série. Valor de X. Valor de X. Isso foi na sétima série, oitava série. Quando começou, olha como é cíclica a educação. E às vezes as pessoas vão para coisas por modo, por motivo, porque eu decidi, alguém bateu martelo e simplesmente aconteceu, não sei. Mas eu me lembro que até certo ponto era tipo assim... Bem, Joãozinho tinha 50 maçãs. Ele encontrou com Mariazinha, que tinha 80. E não sei mais quem, tinha 10. Eles foram construir, eles foram juntos fazer torta de maçã. Eles fizeram 100 tortas. Daí eles perguntavam, tipo assim, fração. Entendi. Uma prova de fração. Quer dizer, é fantástico. E no entanto, teve um momento que qualquer contextualização completamente desapareceu. No início, no meu primário, no grupo escolar, era assim, e depois... Eu lembro mentidamente. Porque matemática nunca faz problema. Eu gosto mais de humanas. Mas eu não tenho problema com as atas. Eu gosto, eu adoro estatística. Aí a pergunta é, será que se a matemática... A gente tem uma mudança significativa com a entrada do Enem e essas mudanças todas? Será que a partir de agora a gente vai poder lá na frente, daqui a 10, 20 anos, ter um aluno que pense matematicamente? Mesmo aquele aluno que não tem aquelas habilidades que a gente espere, né? Ah, eu sou o melhor aluno de matemática. Mas que consiga, desde lá de pequenininho, conseguir assassinar em cima da matemática, não no simples conteúdo, mas na prática. No dia a dia, essa é a minha grande... Porque o aluno me pergunta muito, ele fica muito angustiado. Matias, eu vejo que o aluno foi educado assim. Então mudar é mudar lá na base, para colocar os frutos daqui a 10, 20 anos. É legal e eu espero que a gente tenha, inclusive, professores, diretores, pessoas que trabalham com educação, pais, mães nos assistindo e vendo que a gente está num momento de transição. Que precisa acontecer. E que nesse sentido, então, de repente, o Enem não é esse bicho papão todo, não é algo que realmente veio. Eu estou, né? E claro que a gente sabe que não é uma coisa só que vai ser resposta para tudo, mas... Porque também não é assim que as coisas funcionam, mas que um elemento, sim, tem poder de ser influenciador e determina. Tem como ser determinante, parece que está sendo e a gente espera de fato que seja. A gente vai ao intervalo e eu gostaria de voltar falando um pouquinho sobre a redação, que a gente sabe que é um dos... Como é que é essa dinâmica para cada um de vocês? E por último, mas eu notei que em tudo, nas falas e nos textos e tudo, a questão colocada e elencando até as diferentes áreas, tem a palavra tecnologia. Não é isso? Sim. E a gente sabe que isso é uma coisa que a nova geração começa... Então, como é que... Será que essa nova geração que lida com a internet, que tudo é mais gráfico, será que ela terá mais facilidade de entender essa linguagem? Ou não? A gente volta já lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.